Voltamos com mais informações da criminalidade aqui na capital. Durante o roubo de veículo, mulher entra em luta corporal com assaltantes no bairro Bandeirantes. Os bandidos agrediram a vítima e em seguida fugiram com o carro dela. Que depois, logo depois, horas depois, a polícia conseguiu recuperar. Quem nos mostra é Luiz Vieira. Mostra aqui, Luiz. Luiz Vieira. Luiz Vieira, em busca dos criminosos, até conseguiram visualizar os bandidos em um local da cidade, mas os perderam de vista. Outra viatura da polícia também saiu em busca e, durante uma tentativa de localizar os bandidos, a viatura acabou colidindo com outro veículo. Momentos depois, o carro, um Fiat Strada de cor preta com placa de Cuiabá, foi abandonado no bairro Campo Verde, onde foi localizado pela cavalaria e trazido aqui à central de flagrantes da capital. De acordo com a informação da vítima, eram quatro elementos, onde dois elementos ficaram no apoio no veículo branco, não se sabe se dizer se um palio ou um gol branco. Os outros dois elementos tentaram colocar a força dentro do veículo e levá-la junto com o veículo, mas ela, no afã de fugir, conseguiu se escapar do elemento, que veio disparar a sua arma dentro do veículo dela, dando uma coronhada. Nesse momento, a coronhada, ele disparou sua arma de fogo, quase que tirando a vida da senhora. Os bandidos estão foragidos e a vítima foi encaminhada a uma unidade de saúde, onde passa por atendimento, mas, segundo a polícia, está fora de perigo. Segundo os policiais, foi uma atitude arriscada e não recomendada. Ela teve sorte, só pela mão de Deus mesmo. Normalmente, essas situações terminam em tragédia e com um latrocínio, né? É onde o roubo seguido de morte devido a uma reação de uma vítima. A polícia militar e as forças de segurança pública orientam a nunca reagir. Ela realmente levou sorte, porque os elementos aí estavam muito nervosos, né? E acharam por bem não fazer mais nada com ela, né? Até o momento, a polícia ainda não conseguiu localizar nenhum dos criminosos e está na busca para encontrar os bandidos. Foi passada a autoridade competente e de pós-informações, a cavalaria e todo o policiamento do primeiro, terceiro e nono, estamos atentos às características passadas aí, desses elementos. Com imagens de Paulo Henrique e apoio técnico de Luiz Carlos, Luiz Vieira para o Cadeia Neles.